Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. Pô, já ouvi dos maiores que você é um dos grandes caras do jornalismo esportivo brasileiro na história, cara. Quem sou eu? Conta um pouquinho dessa trajetória aí pra quem não conhece tudo. Eu comecei em 1977, 47 anos atrás, na sucursal mineiro do Jornal do Brasil. Trabalhei com muita gente boa. Na época tinha Chico Pinheiro, outra repórter lá, Luiz Fernando Imediato, jornalistas consagrados. Em 1985, eu fui transferido pra sede do Rio a convite do João Máximo, que reassumiu a editoria de esportes do JB. Eu me transferi pra sede, onde fui repórter, repórter especial, redator. Depois eu vim pra São Paulo, trabalhei no Estadão como subditor durante seis anos e fui editor executivo por quase dois anos do site netgo.com. O site foi encerrado em dezembro de 2001. Eu fiquei uns meses parado até que o Trajano me chamou pra fazer o Loucos. Ele criou o Loucos por Copa, que era um programa só pra Copa do Mundo, que era ao vivo. O programa foi tão bem que ele manteve na grade, mudou o nome pra Loucos Futebol. E eu fiquei fazendo Loucos Futebol por dois anos e meio. Nesse íntegro, eu fui chamado a voltar a Minas pra editar o esporte do Estado de Minas. Eu fui achando que eu ia ficar pouco tempo. Fiquei traído por um salário bom, nível de São Paulo. Acabei ficando 14 anos, mais do que até que eu gostaria, que eu gosto muito de São Paulo. Acho que as coisas acontecem mais aqui. E nesse tempo eu já fiz três Copas do Mundo, editei tantas outras. Então, é uma experiência larga, graças a Deus. Conheci muita gente boa e convivi e aprendi com muita gente boa. Qual que são as maiores diferenças entre a imprensa esportiva paulistana e a imprensa esportiva mineira? É, não é a diferença. Eu acho a imprensa brasileira, em geral, é bairrista. Eu não estou te sentindo no sentido negativo, não. Ela puxa um pouco a brasa pra sardinha do seu estado. Eu aprendi isso convivendo, porque ela vive no seu estado, pro leitor do seu estado, ou pro ouvinte, ou pro espectador do seu estado, então ela acaba puxando um pouco a brasa. Hoje em dia, isso diminuiu muito por causa da globalização. Todo mundo tem acesso a tudo. Antes, não. Você não vinha jogar jogo do Campeonato Mineiro, você via? Não, dificilmente. Hoje você vê. Se quiser ver, né? Se quiser ver, tem. A Perinense, Paraibano, Série C, Série D, você não via. Então você não tinha acesso. Então a diferença é essa, entendeu? A imprensa mais voltada pra dentro de Minas, ela não tem o alcance da imprensa do Rio e de São Paulo. A imprensa do Rio e de São Paulo, ela é nacional. O que reverbera no antigo JB, no Globo, na Folha, no Estadão, reverbera pro país inteiro. Na ESPN, não no estado de Minas. O estado de Minas, ele contempla o universo mineiro, mesmo assim, nem todo o estado. Porque Minas é um estado que é muito universalista. O Sul e o Triângulo, muito voltados pra São Paulo. A Zona da Mata, perto de Juiz de Fora ali, muito Rio. Então tem isso. A diferença é essa. O alcance é que ela não tem. Tem muita gente boa na imprensa mineira que não tem o conhecimento, não é conhecida como jornalista do Rio e de São Paulo. Você tava falando aqui, antes da gente entrar no ar, que... Do nome Arregui, ali na nossa plaquinha, no podcast. Falou, pô, esse nome aí, fosse em Minas, você é de uma família de jornalistas, né? Família de jornalistas. Arregui é básico, da parte francesa do País Basso, de Bayonne, no sul da França, terra da Bayoneta. Terra de Dier de Champ, campeão, jogador e como técnico, né? Então é uma família que tem muitos jornalistas. Eu sou filho de jornalista, sobrinho de dois jornalistas. Todos os três estão lá no céu, se Deus quiser. Tenho dois irmãos mais novos jornalistas. Tem minha filha, que é jornalista do site Metrópolis, a Juliana, que mora aqui em São Paulo. Tem prima de jornalista em Brasília, prima de jornalista em Belo Horizonte e sobrinho de jornalista em Goiânia. Então é uma família com muitos jornalistas, realmente. E além de jornalista, você também é escritor, né? Você, inclusive... Eu tenho dois livros escritos, né? Me mandou de presente, fez uma bonita dedicatória pra mim, pro Felipe, aqui. Viagens, Claudio de Cantes, um livro de crônicas, né? É, durante um ano eu assinei uma crônica dominical no estado de Minas. Me propuseram fazer uma crônica dominical e o diretor falou assim, só se ele não falar sobre esportes. Era um desafio pra mim. Ele falou, tá bom, eu não conheço só esporte. Eu caí no jornalista esportivo um pouco por acaso, embora seja apaixonado. Eu entrei na sucursal, o repórter de esportes estava de férias, o editor-chefe tinha trabalhado com o meu pai na mesma sucursal. Ele falou assim, você vai tocando esporte até o nosso titular voltar. O titular voltou e eles ligaram ele pra economia e eu fiquei no esporte. Eu tive sorte nisso também. Então eu escrevia sobre várias coisas, sobre a vida mundana, sobre Belo Horizonte, sobre o Brasil, sobre São Paulo, sobre Rio. Imaginava situações, entendeu? E falava às vezes esporte disfarçadamente também. Então durante um ano eu escrevia essa crônica. E quando eu voltei a morar em São Paulo, o Trajano me deu uma crônica, uma coluna no site dele, o Trajano. Eu editava todas as colunas do site dele. E eu lancei o Rezamento do Nação Livre de Cânia com as duas épocas da minha vida. Duas viagens. A viagem inicial na cidade de Minas e a viagem final em São Paulo. Então viagens calodicantes. É um compilado dessas crônicas que eu lancei. Entendi. E assim, eu estive recentemente em Belo Horizonte pela primeira vez. Gostou dos tecos? Pô, adorei, cara. Aliás, eu passei pela cidade que cidade... Quer comer bem, vai a Belo Horizonte. Não, e outra, cara. As pessoas, assim, a gente está acostumado com São Paulo, que é uma cisudez fria, né? Putz, cara. E as pessoas... Você me falou do jornalismo, a diferença. Eu trabalhei no JB dos bons tempos. Então o JB tinha uma alegria de fazer jornal que eu não sentia no Estadão, por exemplo. Era mais cisudo, mais competitivo o jornalismo de São Paulo. Eu não tinha essa alegria do Carioca, que às vezes até um pouco de responsabilidade havia. Largar a hora, estou cagando para isso. O Globo deu, ah, não, mas nós somos quem... Se o JB não deu, ninguém leu. O JB tinha um pouco dessa coisa mesmo. No Estadão, não. Com a Folha deu isso. Pô, por que a gente não deu, entendeu? O notícia é dinheiro, né? O Carioca parecia se divertir mais no jornalismo. O JB foi uma escola muito grande para isso. E São Paulo era mais cisudo. É, então. E eu posso dizer, cara, assim, a convivência ali naqueles dias que eu fiquei com as pessoas na cidade me pareceu, assim, uma pegada muito realmente diferente. Você se comunica mais fácil, você conversa com mais pessoas. As pessoas parecem que estão mais abertas a conversar. O mineiro adora uma cozinha. Ou lanchar comendo na cozinha. Exatamente. O mineiro é muito simpático. E ele atende bem. Agora, ele é fechado em si mesmo. O conselho que eu tive quando eu me transferi para o Rio, você vai sair da montanha. Você vai romper esse lar aqui da montanha. Você vai se abrir para o mundo. Eu aprendi gastronomicamente, historicamente, entendeu? Várias coisas eu aprendi morando no Rio, que é uma cidade muito mais aberta, e principalmente em São Paulo, que é uma cidade universal. Eu tive esse aprendizado. Me tirou um pouco da casca viver fora de Belo Horizonte.